Edivar Evangelista Oliveira, de 50 anos, foi preso em casa, no bairro Caixa d'Água. Em sua residência, 13 trouxas de maconha e 24 pedras de craque. Uma quantia em dinheiro trocado foi encontrada no local, além de alguns objetos que a polícia acredita serem produtos entregues por usuários em troca de drogas. A ação foi planejada e executada pela Força Tática. Apesar do difícil acesso à área da residência dele, mas nos aproximamos lá e a gente flagou um elemento em atitude suspeita. Em seguida, a gente fez a abordagem e de imediato já encontramos a droga. Estamos trazendo aqui o mesmo para o distrito para serem tomadas as medidas cabíveis. E como eu te falei em outras entrevistas aqui, a Força Tática está intensificando aqui o trabalho de fechar todas as bocas de fumo aqui de Piripiri, e para coibir aqui a onda de assalto e colocar todos no xadrez. Esse é o nosso objetivo, colocar todos esses elementos no xadrez. Cabo Domingos ainda comenta sobre a importância da parceria com a sociedade, através de denúncias anônimas. Toda vez que houver uma denúncia, a Polícia Militar vai estar lá para averiguar. A gente pede que a gente ligue para a gente, ou seja no privado, que seu nome será resguardado, que seu nome não vai aparecer. Está ajudando, está colaborando com a gente. E vai ser importante para colocar esses elementos na cadeia. Inclusive a Força Tática hoje, acompanhando a tecnologia, tem até um WhatsApp também. A pessoa pode estar entrando em contato por esse meio? Positivo. 9441-5861. Pode entrar pelo WhatsApp, pode ligar para a gente. Seu nome será mantido em sigilo. Está prestando um serviço à sociedade, denunciando esses elementos. Está prestando um serviço.